Salve galera do canal VamosAndroid Dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo Ele liberou aí o jogo The Day After Tomorrow Galera Ele liberou aí pro Android Aí você vem aqui no servidor Eu vou ajudar vocês a criarem uma conta Você escolhe aí um servidor qualquer Não tem como saber pelo ping Não tem essa porra aqui ainda Eu já criei dois aqui Tenho dois servidores aqui Aí eu vou criar um aqui Vou nesse aqui que tem mais, vou criar nesse amarelinho Aperto no mais E vamos lá Aí aqui você vai escolher Se você quer personagem masculino ou feminino A roupa Cabelo Aqui a face E aqui no nome que é um pouquinho mais complicado Mas aí o que você faz? Você vem aqui Clica aqui no nome Deixa uma letrinha em japonês Apaga isso aqui Deixa uma letrinha em japonês e bota aqui Tem que ter até seis Até seis caracteres Já tem um ali Então resta cinco Vou botar aqui Bobo Bobo Aí ok E vamos lá Viu galera? Fácil demais Não tem eu nenhum Aqui o cachorro Você escolhe o teu cachorro Dobby, irmão Pastor alemão Ou um vira lata Sei lá Chocolate aqui Aqui tem a coleira Se você quiser Tem a cor dele Deixar ele clarinho E você pode escolher o nome do cachorro Vou botar aqui de Bu Ver se vai Bu Criei não vai Vou deixar uma japonês Vou deixar em japonês mesmo É só apertar no dado Beleza Já foi galera Já foi Já foi Agora a gente vai entrar no game Já estamos dentro do game Galera Aí ó Aumentar um pouquinho Estamos aí já com o nosso cachorro Aqui ó Vamos lá Aqui tem um ataque Já no tutorial Já tem um Já tem outro Outro Agora Então galera Fortalece o like Isso ajuda bastante o canal Olha como é que ele está rodando o ISO Aqui ó Correndo pra caralho Eita porra Aqui Sai 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 Não Não Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do fundo do coração Fortalece o like Tamo junto Fica com Deus Falou Tchau